Oi, galerinha! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do canal Chica Chicó. Boa noite. Então, aqui eu tô na produção agora dos big laços decorados com pompom. Eu vou adiantar aqui o que eu puder, né? E aí, depois, amanhã, eu já vou tá na produção de outras coisas, né? Do... Peraí que tá caindo aqui, pai. Ai, não. Peraí, deixa eu tirar isso daqui. E aí, aí. E amanhã eu vou tá fazendo os lacinhos tropical. Eu tenho que fazer o lacinho tropical e tenho que fazer a encomenda dos 50 lacinhos na xuxinha que eu não fiz. E apareceu... E assim, gente, graças a Deus não falta encomenda. Eu realmente não dou conta mesmo. Mas ainda tem laço franzido pra fazer, que tá vendendo bem laço franzido, graças a Deus. Chica, que laço franzido é esse? No canal tem laço franzido, tá? Então, vamos ver quem foi a primeira a comentar. Foi Suelen. Aí vem Vanube, Andressa Reis, Rosana, Solange, Jamile, Colégio, Colégio, Adriana Santos, Josiano, Rochelle. Tá aqui, Rochelle. Como é que anda a vida do seu marido, Rochelle? Bora saber aí da vida, né? Do... Aliás, de jeito nenhum. Tá tudo cortadinho aqui, tá? Eu tô montando eles assim, pra depois eu alinhavar, tá? Então, aqui, deixa eu passar aqui a minha linha de raciocínio pra vocês, porque a live é bem rapidinha. É só pra deixar vocês mesmo com água na boca e ter mais ou menos aí uma noção do que que eu tô produzindo, do que que eu tô fazendo, tá? Então, vamos lá. Aqui estão os pompons. Eu vou tá decorando eles com esses pompons aqui. Deixa eu ver aqui. Esse aqui tem mais ou menos cinco centímetros, cinco centímetros, ó. Mais ou menos cinco. Então, eu vou tá decorando com esse pompom, tá? E decorando também com os mini pomponzinhos, tá certo? Esse aqui tem de um... Esse aqui é de um centímetro, tá? Que laço que eu tô fazendo? Aquele laço amora com spike, tá? E aí, eu vou tá decorando eles, pegando os pomponzinhos, igual esse aqui, por exemplo, ó. Esse daqui, ó, que cor linda essa daqui. É fita número doze, tá? Então, eu vou tá fazendo o laço amora com a fita número doze, quarenta e dois centímetros que eu tô usando pra cada lado. E vou colocar um spike aqui embaixo com três pedaços de fita. Se eu não me engano, acho que é dezenove a dezoito centímetros. Tem vídeo aqui no canal, tem uma live aí. O título tá bem assim mesmo, tá? Então, tá bem legal mesmo, mas é mais ou menos isso aí. Quarenta e dois centímetros da fita número doze, tá? Dois pedaços, no caso aqui são quatro pedaços, você vai escolher a cor que você quiser. E tem um spike. Quando eu for fazer o spike, eu vou vir aqui ao vivo e faço o spike junto com vocês e faço a montagem. E deixo... Vou deixar esse aqui, ó. Vou deixar esse aqui do... Como é o nome disso aqui, meu Deus do céu? Do cacto, pra fazer junto com vocês, tá? Então, esse daqui, vocês tão vendo, ó. Eu vou deixar ele por último, tá? Aí, à medida que eu for cortando... Tu não dorme não, Anny! Foi esquecida! É porque eu enrolei com outras coisas aqui, Anny. Acabei enrolando, mas eu tô aqui agora. Tadinha, Anny. Aí, vamos lá. Ó. Aí, tá vendo? Aí, eu vou fazer o lacinho, né? Esse lacinho que eu falei pra vocês, que é bem grande. Vou pegar esse pompomzinho aqui, dessa cor aqui, porque combina com essa fita aqui. Vou colocar ele aqui, no meio. O lacinho, ele vai ficar assim. Ó. Tá vendo o lacinho? Deixa eu focalizar aqui. Focaliza, Anny. Ele vai ficar mais ou menos assim. Vou pegar esse pompomzinho aqui. Tá vendo que ele é o mais próximo dessa daqui? E vou tá colando eles aqui, ó. Tá? Ó. Tá vendo? Então, eu vou tá fazendo essa montagem aqui, tá? Aí, tem esse aqui e tem mais o outro modelinho que eu vou tá fazendo. Eu só não vou fazer aquele big laço mesmo, assim. Eu não vou fazer. Mas, tem esse daqui e tem mais outro modelinho que eu vou trazer pra vocês, que o pessoal tá gostando bastante também, tá? Então, pronto. Captou a ideia? Então, vamos lá. Mostrei. Esse daqui vai ser colorido, tá? Esse daqui vai ser bem coloridinho. Eu vou tá colocando qualquer pompom. Ó. A fita tá manchada. Só que eu vou usar esse lado aqui. Tá vendo? Então, aqui eu vou colocar... Eu não sei qual pompom que eu vou colocar aqui. Vou colocar um pompomzinho aqui. E ele vai ser todo coloridinho. Então, eu vou pegar um pacotinho desse aqui, bem colorido. E vou tá aplicando aleatoriamente os pomponzinhos aqui. Vai ficar bem, bem coloridinho, tá? Então, é uma versão colorida. Uma mais chique. Aí, agora... Eita, Lele. Pera aí. Tem dois aqui. É, esse aqui é daqui. Agora, eu vou tá fazendo a montagem com vocês aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o vermelho com... Essa corzinha aqui. Tá vendo? O que que vai acontecer? Ó. O vermelho. Aqui, a montagem é assim. Aqui, eu já marquei tudo bonitinho. Eu só venho aqui, dobro aqui, porque... O pomponzinho é o beijinho. E os mini pompons são vermelhinhos. Aí, eu só faço aqui. Coloco aqui. Vou fazer aqui com todos. Tá vendo? Venho aqui. Já coloco ele aqui assim. Pego o bico de pato. Prendo. E já deixo ele ali, tá? Aí, eu venho aqui e já pego o outro também. Faço a mesma coisinha. Coloco aqui a marcaçãozinha que eu fiz aqui. Estico ele aqui. Trago ele pra cá. Coloco ele aqui em cima. Tá vendo? Assim, bem rapidinho. Aí, eu faço bem rápido mesmo, gente. Eu já tenho prática. Né? Aí, eu faço. Ó. Tá? E tá assim, as cores assim, porque é o que sobrou de fita número 12. Minhas fita número 12 acabaram, graças a Deus. Deixa eu ver se ele tá certo aqui. Tá. Ele vai ficar. É, tá certo. Eu só venho e coloco aqui. Depois é que eu, na hora que eu colo a alinhavar, é que eu vou medir tudo direitinho. Olha esse daqui. Aí, deixa eu mostrar pra vocês. Esse daqui vai ser vermelho. Com esse pomponzinho aqui no meio. E esses mini pomponzinho vermelhinho, eu vou tá pregando aqui do lado de fora, tá? Então, vai ser assim. Esse daqui. Beleza? Esse daqui. Esse daqui vai ser o quê? Vai ser assim. Pera aí. Esse aqui, ele é assim. Ó. Tá vendo? Esse aqui, ele é assim. Lilás com rosa, bebê. Duas cores bem clarinhas, bem suaves, ó. Tá vendo? Deixa eu colocar aqui. Ficou meio assim. Ó. Coloco aqui. Trago esse pra cá. Pego o bico de pato. Coloco. Não, socorro. Quem tá aqui? Oi, Márcia. Marcinha. Simone. Anne. Tânia. Conceição. Isabel. Rafael. Oliveira. Quem mais? Deixa eu ver. Branquinha. A... Durma meia-noite. Jaine tá aqui. Foi a primeira coisa que a Bruna percebeu no vídeo. Foi que não tinha os de pompom. É o que ela mais quer. Mas é porque eu tô fazendo por etapa, Jaine. Eu trabalho por atacada. Eu tenho que fazer aqueles lá primeiro. Terminando aqueles lá, eu tô fazendo esses aqui. E esses aqui, é tanto com pompom, como também tem aquela outra versão do lacinho duplo que eu vou tá fazendo aqui amanhã. Né? Então, assim. Esse daqui é a mesma coisa do lacinho duplo. Então, eu já tô adiantando aqui que amanhã eu vou trazer o vídeo. Né não? Massinha, um cheiro, Massinha. Blog da Lude. Boa noite. Rosângela. Juliana. Fátima. Carla Delfino. Beijo pra você, Andressa Silva. Anne. Julita. Beijo, Anne. Simone e Tiago. Eliana. Simões, lá de Portugal. Beijo pras meninas dela. Então, Elisete, Zete, Isabel, Eliane, Borges. Beijo pra vocês. Então, vamos que vamos. Deixa eu terminar o lilásinho aqui. Tá? Aí, vocês vão ver aqui tudo bem bonitinho. Ó. Aqui. Fechei o lilás também. Aí, quando for amanhã, eu vou tá alinhavando eles e vou tá cortando o spike também, tudo direitinho, ó. Esse daqui vai ser com esse aqui, ó. Eu vou colocar esse lilásinho aqui. E aqui, eu vou colocar os pomponzinhos rosa bebê. Vai ficar uma coisa bem delicadinha, ó. Coisa bem delicada, bem... Bem coisadinha mesmo. Tá vendo? Ó. Já deixo reservado ali também. Vou deixando todos ali reservadinhos. Esse daqui... Esse daqui é o azul com rosa bebê. Então, ele vai ficar assim. Azul com rosa bebê. O maior trabalho aqui foi combinar, gente. Foi combinar o que eu tenho de pompom com o que eu tenho de fita. Então, assim, às vezes, o maior trabalho nem é você fazer o laço em si. Mas, sim, conseguir fazer o melhor com o que você tem. Então, assim, eu tenho poucas cores, assim, pra tá combinando com os meus pompons. Então, assim, eu tive que... A gente não consegue ter todas as cores. Igual mesmo assim, as cores básicas mesmo já acabaram. Branco, preto, né? Tá tudo vermelho mesmo. Não sei nem se vai dar pra cortar o spike. Tem um aqui que acabou também. Graças a Deus, porque eu fiz muito. Muito, 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 muito mesmo. Então, assim, chegou naquela fase, assim, periclitante. Em que as fitas já acabaram, já diminuíram. E, mesmo assim, ainda tem encomenda. E aí, você tem que fazer, tipo, um malabarismo mesmo pra tentar combinar. E, graças a Deus, eu consegui. Graças a Deus, eu consegui fazer a combinação. Então, esse aqui é assim. Isso. Eu vou mostrar aqui a combinação do azul, como é que vai ser. Mas aí, ó. Só você raciocinar. Se o rosa é a sainha, o pompom vai ser azul. E o mini pompom vai ser rosa bebê. Ó. Tá vendo? Aí, depois, quando eu vou alinhavar, aí eu vou e acerto aqui a medida certinha pra não ficar torto. Ó. Peraí, salta aqui. Olha. Então, aqui eu vou pegar o azulzinho. Cadê o azulzinho? Eu vou pegar o azulzinho. Vou colocar o azulzinho aqui. Tá vendo? E aqui, eu vou colar os pomponzinhos rosa bebê. Tá? Então, esse aqui. Mais um que já tá pronto. Então, vamos lá. Esses dois aqui, ó. Esse aqui. Rosa queimado. Rosa queimado, tá? Com esse daqui. Então, esse aqui é o rosa queimado. Com esse... Essa cor aqui. Acho que é a 172 da Sanding. Ó. Então, vamos lá. Coloquei aqui. Virei. Ó. Acertei aqui. E ainda tem o arco ainda. Eu não tenho todos os arcos trançados, não. Ainda vou trançar os arcos. Então, vai demorar ainda. E as amigas de Jaini já estão todas desesperadas querendo os laços. O povo aí tá tudo se descabelando, querendo o lacinho já. Ó. Tá vendo? Esse daqui, por exemplo. Como é que ele vai ser? Esse aqui vai ser esse pomponzinho aqui. Tá vendo? No saquinho, eu vou separar, ó. Tá vendo? Esse pomponzinho rosê aqui, ó. Que eu vou tá colando ele aqui assim, pra dar um destaque, né? No coisinha. Pronto. Esse aqui já tá ali. Então, bora lá. Vou fazer o outro aqui de novo. Ó. Venho aqui. Tá vendo? Viro. Taco ele aqui em cima. Trago ele pra cá. Vou colocar ele aqui. Pego o piquinho de pato, coloco. Prontinho. Já tá ali. O vermelho com azul. Como é que vai ser aqui? Vai ser assim. Açainha azul. Ó. Vai ser açainha azul. A fitinha vermelha. Tá? Ó. Tá vendo? Vou virar aqui. Virei. Aqui tá certinho, tá? Ó. Trouxe pra cá. Prontinho. Quando eu for alinhavar, eu coloco a medida certinha aqui, tá? Aí eu trago ele pra cá. Coloco um biquinho de pato. Vai ficar assim. Vem aqui, vou fazer a mesma coisa. Ó. Tá vendo? Tá vendo? Esse aqui deu diferença. É aqui. Não tá certinho. Não segurei certo. E ele escorregou. Vamos. Virei aqui. Marquei. É o Amora, gente. É o Amora com a fita número 12. Me namora. Pois quando eu saio, sei que você chora. E fica em casa só cantando as horas. Esse aqui vai ser o pompomzinho vermelho. Ai, que lindo. Ô, meu Deus do céu. Oi, Monalisa. Um cheiro, Monalisa. E cadê o azul? E vai ter o azul marinho, que tá aqui em algum lugar escondido. Ele aqui, ó. E as bolinhas azul marinho aqui assim, ó. Tá vendo? Ó. Então, bem legal aqui. Tá vendo? Então, tá aqui reservado. Vamos lá. Esse aqui, por exemplo, poderia estar usando um preto, alguma coisa assim. Mas... Oi, Miriam. Tá? Epa, esse amarelo aqui veio de ousado. Pera aí. Pera aí. Deixa eu montar, então, esse vermelho aqui. Porque a parte de baixo do vermelho, eu tenho que ver ainda o que eu vou combinar. Deixa eu deixar esse aqui, então. Deixa eu montar esse rosa aqui logo. Esse rosa aqui é assim. Esse rosa com amarelo mesmo vai ficar lindo. Ó. Olha aqui tudo. Esse aqui. Pera aí. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu virar aqui. Aí. Deixa eu juntar ele aqui. Ó. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui vai ser com esse aqui. Tá vendo? E os pomponzinhos amarelinhos aqui assim. Ó como é que vai ficar lindo. Né? Já tô vendo aqui, imaginando. Você vê que não... Tá vendo? Cadê Jaine? Jaine, você tá aí ainda? E não tem repetido. E não tem repetido, viu, Jaine? Até porque não tem pompom pra repetir, não. No máximo, ali, eu tô procurando não repetir. Tá? Tô procurando fazer assim. As cores tão bonitas, as combinações tão bem bonitas. Não tá repetido. Então, assim, dificilmente... Aliás, eu... Dificilmente eu vejo alguém com a tiara minha na cabeça. Gente, eu fico procurando seres humanos pela rua com a minha tiara na cabeça. Eu não vejo. Eu não sei o que o povo faz. Não sei se o pessoal aprisiona pra não usar. Cara, é tanta tiara que eu faço. Eu não vejo o povo com as tiaras na cabeça. Tá doido? Não tem alguma coisa dessa, não. Aqui, ó. E esse daqui, a sainha verde. Esse daqui é a sainha verde. Ó. É cinzete, Jaine é minha filha. Minha filha mais velha, a mãe da Sofia. Mas Sofia não é minha neta, não. Sofia é minha filha. Aqui. Dá sim, Marilene. Dá pra fazer com a fita número 9, sim. Deixa eu ver se eu tenho um aqui com a fita número 9. Aqui tem um ali com a fita número 9. Vou mostrar pra vocês. Pera aí. Eu faço com 28 centímetros com a fita número 9. Ó. Esse daqui vai ser com esse daqui. Olha que lindo, gente. E os pomponzinhos... É esse pomponzinho aqui, ó. Tá vendo? Esse pomponzinho aqui, ó. Esse daqui, eu vou tirar ele, separar ele aqui. E vou colocar ele aqui, ó. Tá? Ó. Vai ficar muito lindo. Deixei ele reservado ali. Deixa eu colocar aqui de novo. A sainha verde. Esse daqui. Segurei. Virei. Prontinho. Esse aqui ficou meio... Aí. Coloquei o biquinho de pato. Tá vendo? Agora é só você pegar, alinhavar, já deixar tudo ajeitadinho, cortar o spike. Pronto. Encapar o arquinho. Montar, colar os pompons. Ponto. Facinho. Né, não? Quem dera, né? Facinho, facinho, facinho. Então, eu vou fazer um aqui com vocês, tá? Deixa eu medir aqui pra vocês verem. Eu vou fazer esse vermelho com branco aqui. Tá? Eu queria ter mais vermelho, porque aí eu ia fazer com preto. Eu tava louca pra fazer com preto, ó. Como eu já fiz com preto, no carnaval, aí eu vou fazer com o branco. Mas o meu vermelho acabou, já era. Tem que comprar mais. Aí, ó. Quarenta e dois centímetros. Tá vendo? Ó. Quarenta e dois centímetros. Eu venho aqui, num cantinho aqui, e marco aqui. Tá vendo, ó? Eu encontro o meio aqui. E marco. Beleza? Eu vou fazer isso em todos, ó. Aqui, ó. Marquei o vermelhinho. Marquei o outro. E marquei o outro aqui. Tudo marcadinho. Meinho aqui, eu encontrei. Tá vendo? O que que eu vou fazer agora? Agora, eu vou pegar o estampado. E vou colocar aqui, marcação com marcação. Ó. Coloquei aqui, marcaçãozinha com marcaçãozinha. Beleza? Se vocês... Deixa eu pegar um alfinete aqui. Qualquer coisa, vocês podem colocar um alfinete, tá? Ó. Quem não se sentir segura, se acerta ele direitinho. Tá? Ó, acertou. Coloca um alfinetezinho aqui na ponta. Tá vendo? Ó. Marcou. A sainha, você que é vermelha, então a estampa vai ficar de frente pra você. Tá vendo? Aí você vem, ó. Segurando bem assim, pra ele não folgar. Ó. Aí eu venho, trago ele aqui pra frente. Ele vai dar uma diferencinha, mas aí eu aproximo ele aqui. Tá vendo? Ó. E viro. Virei. Vou trazer ele pra cá. Ó. Coloco um alfinete ou uma. Bico de pato que vocês acharem melhor. Estico pra esse lado de cá, ó. Comecei pelo lado direito, tá vendo? Vou pegar a pontinha do lado esquerdo agora. E vou trazer ela pra cá. Prontinho. Coloquei aqui. Prendi. Tá vendo? Beleza? Então, vou fazer a mesma coisa desse ladinho aqui, ó. Coloquei a fita estampada aqui em cima. Tá? Coloquei. Qualquer coisa pode pegar um bico de pato. Colocar aqui embaixo pra segurar alguma coisa assim. Vendo? Vem aqui, acerta. Direitinho. Venho aqui. Ó. Aqui. Virei. Ó. Coloquei aqui. Venho aqui. Aqui. E coloquei aqui. Agora, eu vou pegar a minha agulha. Vou pegar a linha, que eu não coloquei a linha na agulha ainda. Não vai dar pra colocar no arco, tá? Porque não tem... Eu não tenho arco vermelho trançado, não. Eu vou trançar amanhã. Quer entrar, não? Então, vamos lá. Cadê a fita métrica? Deixa eu pegar a Rita Helena aqui. Vem cá, Rita Helena! Peguei a Rita Helena aqui, ó. Quando chegar aqui, eu vou medir. Ó. Eu quero a largura de um centímetro. Então, eu venho aqui. Tiro o alfinete... O... O... O clupizinho. E meço só de um lado só. Um centímetro. Tá vendo? Tá certinho um centímetro. Eu venho aqui agora e centralizo. Então, você vem aqui, dobra aqui. Não sei. Eu faço no olhômetro. Tá? Mas aí, eu vou centralizar ele aqui, ó. Centralizei ele aqui. Tá vendo? Coloquei o biquinho de pato. E agora, eu vou alinhavar com seis pontos. Ó. Aí, por aqui que eu alinhava. Ó. Aí, eu venho aqui, ó. Daqui de fora. Um... Não, daqui de fora não. Eu pego o bichinho, ó. Tá vendo? Tá aqui, ó. Eu vou pegar tudo direitinho aqui, o segundo ponto. Ó. Pegou. Tá vendo? O segundo ponto. Vou dar o terceiro ponto aqui. Onde a pontinha aqui, ela vai, tipo, dividir os pontos. Que eu quero pontos iguais, ó. Tá vendo? Vou tirar meu alfinete aqui. Vou pegar ele aqui no cantinho. Ó. Tá vendo? Ela agora já vai prender esse estudinho aqui. Ó. Prendeu. Tá vendo? Ó. E aí, eu venho aqui e termino aqui, prendendo aqui também. Ó. Ó os pontinhos, como é que ficou. Olha aqui atrás. Prendeu tudinho. Tá vendo? Prendeu aqui, prendeu aqui. Então, ele não vai correr o risco de soltar. Tiro meu clipezinho aqui. E vou... Juntar ele aqui assim, ó. Tá vendo? Eu dobro aqui. Aí, eu coloco na minha mesa. Ele vai ficar com esses três gominhos. Aqui, ó. Ficou? Eu só faço isso aqui, ó. Ó. Venho aqui. Juntei os três. Volto aqui em cima. Porque embaixo, às vezes, dá uma diferença. Então, eu volto aqui em cima. Ó. Tá vendo? E volto de novo. Aqui em cima. Ó. Tá vendo? Prontinho. Fiz isso aqui. Agora, eu dobro esse cantinho aqui. Dou um ponto. Tá vendo? Tá vendo? Venho desse outro lado aqui, né? Volto com a agulha. Então, você pode colocar por cima também. Mas, essa agulha é muito boa. É a número oito da... Acho que é corrente a marca, se não me engano. Aí, eu venho aqui. Dobro aqui também. E dou um pontinho aqui, ó. Pronto. Desse pontinho aqui, eu... Venho aqui e corto. Aí, eu vou e ajeito. Ó. Tá vendo? Agora, eu vou pegar o outro lado aqui. Tá aqui do mesmo jeitinho. Se eu quiser que essa parte aqui... Digamos que eu... Se eu for colocar no bico de pato, ou se eu for colocar ele em pezinho no arco. Tá vendo? Essa parte aqui, ela tá por cima dessa aqui, ó. Então, se eu for colocar ele em pezinho no arco, eu não vou colocar ele assim não, ó. Tá vendo? Essa parte aqui, por cima dessa. Assim, o contrário não. Eu venho aqui e troco. Ó. Eu venho aqui e troco. Faço isso aqui, ó. Coloco essa por cima dessa. Tá vendo? Aí, na hora que eu viro e for colocar no lacinho em pé, ele vai ficar igualzinho, ó. Essa aqui por cima dessa. E essa daqui por cima dessa daqui. Tá vendo? Só que eu quero ele desencontrado. Porque eu vou colocar ele no arco. E no arco, ele de ladinho assim. Tá vendo? Em pezinho assim, ó. Eu acho mais bonito desencontrado. É gosto meu. Cada um com o seu. Cada um. Então, vamos voltar ele aqui ao normal. Como é que ele tava antes. Né? A gente vai medir aqui. Um centímetro. Tá? Pera aí que ele... Ele saiu aqui. Então, vamos lá. Vamos medir aqui um centímetro, ó. Tá vendo? Um centímetro. Ó. Coloquei aqui. Vou ver aqui onde é que é o meio. Ó. Tá vendo? Dobro aqui. Aqui é o meinho. Ó. Tá vendo? Prontinho. Depois vocês fazem no olhômetro, gente. E coloca aqui meinho com meinho. Tá vendo? A medida que vocês vão fazendo, vocês vão pegando prática. E aí, vocês nem vão precisar ficar medindo assim toda hora. Tá? Ah, Chica. Mas não sei o que. Mas tem que ir tentando. Tem que ir fazendo, tá? Não é assim, não. Ó. Ó. Um. Tá vendo? Dois. Peguei aqui. Ó. Vou vir pra cá. Tá aqui o meinho. Vou fazer bem aqui assim. Três. Esse meinho aqui, ele vai ficar até um pouquinho menor. Que era pra ele ficar mais cheinho. Deixa eu ver se tá tudo aqui juntinho. Tá? Venho aqui. Ó. Vou pegar tudinho aqui. Ó. Tá vendo? E vou finalizar aqui. Olha. Como é que ficou. E aqui atrás. Ó. Como pegou aqui tudinho. Tá vendo? Esse aqui mesmo ele tá grudadinho. Ó. Prontinho. Agora, eu vou franzir. Ajudando ele aqui assim. Opa. Franzi. Tá vendo? Aí, eu venho e dou aquela ajudinha aqui, ó. Venho aqui e dobro ele aqui assim. Vai, neném. Dobra. Dobra. Aí. Tá vendo? Aí, eu junto ele aqui na mesa. Coloco os três gominhos tudo juntinho. Ó. Eu falei que ele ia ficar diferente do outro. Aí, eu volto aqui em cima. Voltei aqui em cima. Tá vendo? Ó. Dobrei aqui. Dei o pontinho. Volto aqui. Venho pra cá. Dobrei. Dou o pontinho. Tá cego. Eu cortei a caixa hoje com ele. O bichinho tava amoladinho. Mas é aqueles vacílios que a gente dá, né? Ó. Tá vendo? Aqui ele tá prontinho. Agora, você só vai fazer a montagem dele. Eu vou juntar ele assim. Ó. Tá vendo como é que ele fica desencontrado? Ó. Aí, como é que você junta? Você pode colar ou você pode costurar. Eu costuro. Eu não colo. Meu psicológico não aceita. Sabe? Assim, eu vejo as meninas colando tudo assim. Nossa Senhora. Chega, chega... Me dá vontade mesmo assim. Mas na hora, eu não me sinto segura. Eu tenho... Eu tenho pesadelo. Acho que se eu colar... Como já aconteceu de eu colar... E eu sonhar do laço desmontando. E me dando aquela agonia. Então, assim... Eu não sei lidar com isso, não. Minha consciência, ela me cobra muito. Então, assim... É... Eu tenho que saber o que é que eu faço. Porque senão eu enlouqueço. Né? Aí, prontinho. Ó. Venho aqui. Tá vendo? Puxo. E ajeito ele aqui, ó. É... Marcinha, chega... Que marca são essas fitas? É da Sanding. Todas elas são da Sanding. Quem me forneceu foi a... É de Moliveira, da Articoloja. Ela vende... Não sei se ainda vende os pacotinhos com 5 metros. Era os pacotinhos com 5 metros que eu comprava da fita número 12 com a Edma. Ó. Tá vendo? Aqui. Dei aquela apertadinha. Deixa eu ver se eu entro aqui mais uma vez. Vou entrar. Eu vou sair aqui atrás. A estampada também é da Sanding, tá? Essa de poá aqui também é Sanding. Oi, Diene! Diene, beijo pra Alagoas. Prontinho. Só dou o arremate aqui agora. E tá prontinho o nosso lacinho. Aí, tá vendo? Não tá cortando. Se eu fosse colocar ele em pé, eu tô usando esse lado aqui. Como eu falei, daquela... Oi, Lídia! É um cheiro, Lídia! Tá vendo, ó? Ó. Não é, Ângela? É isso mesmo, Ângela. Então, tá prontinho aqui. Agora é só você fazer o spike, tá? Eu vou fazer o spike aqui. Que aí, quando você monta, ele acaba de ajeitar, tá? Ó. Ele tá meio tronchinho aqui. Aqui eu comprei com a Edma. Ai, eu abri a boca, gente. Desculpa. O spike. Deixa eu pegar aqui. O que eu tenho de fita vermelha é isso aqui. Eu tenho que passar ela. Pra ver se dá pra fazer o spike de todos aqui. Ela tá meia... Meia tronchinho aqui. Mas é porque tem que passar. Mas o spike, ele vai ser mais ou menos, ó. Deixa eu ver aqui. É. Eu vou colocar mais ou menos 17. 17 vai ficar grande. Eu tô confundindo o spike dele com aquele outro. Ele vai ficar 16. Eu vou colocar 16 de spike. Tá? Então, deixa eu tirar aqui. Que eu vou colocar 16 de spike. Então, vamos lá. Aqui. 16. Vou tirar duas aqui. Se eu tivesse o preto... Então, todo branquinho. Eu colocava um branquinho no meio pra não... Não desperdiçar o estampado. Mas... Não tem. Vai o estampado mesmo. Porque não tinha necessidade de você colocar o estampado, né? Mas a gente coloca ele assim mesmo. Ó. Aqui eu vou encontrar o meio. Vou encontrar o meio dele aqui. Ó. Ó. Prontinho. Prontinho. Bora fazer o spike. Vamos marcar o que aqui, ó? Você vai dobrar ele aqui. Tá vendo? Você vai marcar pra ele ficar bem perfeitinho. Ó. Você vai vir aqui. Fazer isso aqui. Quanto? Dois centímetros? Tá bom pra tu? Um centímetro e meio? Quanto é que você quer? Bora colocar dois aqui. Colocar dois centímetros. Pega uma agulha. Um alfinete. Até mesmo isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Coloca aqui. Ó. Vem aqui. Vira. Tu pega da pontinha pra lá. Ó. Não tem como errar. Tá vendo? Tirou. Coloca o dedinho assim entre. E, ó. Olha. Tá vendo? Agora, de novo aqui do outro lado. Dobrou aqui do outro lado. Ó. Mediu. Dois centímetros. Pega o biquinho de pato, um alfinete. Coloca aqui. Vira. Tá aqui a pontinha aqui. Corta com a tesoura. Ó. Seguindo. Tira. Ó. Tá vendo? Ó. Venho aqui. Coloco aqui. Coloco aqui. Corto. Aqui. Boa noite Cristiane, Cristina Cristina foi a ganhadora Calma que eu vou mandar o brinde de vocês Tá meninas, deixa só Não se preocupem não, eu demoro um pouquinho Mas eu envio Oi Maria, belo, tem outro mais fácil? Maria Lassete, tem outro mais fácil? Claro que tem Tem um monte Mais fácil Oi Lelê Diversões Eita Lelê Lelê é a mãe de Lelê, né? Porque Lelê uma hora dessa é pra estar no segundo, terceiro sono Oi Lígia Cadê Jaine, gente? Eu não dei ousadia pra Jaine, Jaine foi embora? Cadê você, Jaine? Cadê você, minha filha? Tá na casa de manhinha? Cadê Jaine? Ó Oi Ateliê Flávia Laços e Flores Beijos Joyce Machado Odimaca e Rosilete Um cheiro Oxe, bora Eu tenho um vídeo bem pequenininho Do lacinho bem pequenininho Bem facinho Mas tudo é uma questão de prática Esse aqui já ficou Cadê Jaine? Jaine já se foi Meu Deus A própria filha Abandona a mãe Obrigada Liane Aí tá tarde, né? Prontinho Terminei aqui O que que eu faço agora? Esse aqui vai ficar por cima Então eu venho com ele aqui Ó Dobro aqui Ao meio Tá vendo? E tipo marco ele aqui, ó Ó Tá vendo? Não dá pra ver não Mas peraí Deixa eu ver se vocês conseguem ver Ó Dá pra ver aí Agora o xizinho aqui? Pois é Então aqui eu viro Tá aqui o xizinho Tá vendo? Eu coloco esse aqui Em cima da marcação Ó Tá vendo? Certinho Tá ele aqui Ó Cês vem Pega um bico de pato Gruda nele aqui Tá vendo? Ó Venho aqui assim Do outro lado Coloco ele passando Só um tiquinho de nada Assim, ó Só um tiquinho mesmo Tá? Aí coloco um bico de pato Se você quiser Tá? Sei lá Como é que faz aqui Pra colocar um bico de pato Nem eu sei Prontinho Tá aqui direitinho Agora a gente vai alinhavar Tá? Bora lá alinhavar Eu quero o alinhavo Peraí Deixa eu ver aqui Já ainda apareceu aí? Apareceu não? Ó Eu quero um alinhavo Que eu tenho que alinhavar Pra pegar aqui E pegar o meinho aqui, ó Eu quero pegar esse meinho aqui também, tá? Então vamos lá aqui, ó Um Dois Peguei aqui Três Quatro Aí eu vou pegar o meinho aqui Deixa eu ver se eu peguei o meinho Peguei Ó Peguei o meinho aqui Tá vendo? Ó Aí eu vou fazer de novo Vou dar dois pontinhos Pra prender essa parte aqui Que eu não quero ter trabalho Com esse trem levantando Venho aqui E pronto Tá aqui os meus pontos Eu vou mostrar aqui atrás Que é vermelho Ó É isso aqui que eu quero que aconteça Tá vendo? Ó Aqui Aqui Ó Oi, Tânia Regina Um cheiro Abandonei não, meu amor Faz assim não Você amagou a Chica Faz assim com Chiquinha não Vamos lá Aqui Eu não aperto muito Tá? Não aperto muito Eu deixo folgadinho Principalmente esse Esse espacinho aqui Pra não ficar alto Porque se eu apertar Eu acho que ele fica alto Então assim Quando eu deixo ele Ele mais folgadinho O que que acontece? Quando eu coloco Esse bichinho aqui Ele tipo encaixa aqui dentro E aí fica um acabamento Mais baixinho Você tá entendendo? Aí ele fica mais Baixinho Então aqui Eu não aperto ele muito não Tá vendo? Eu deixo ele assim Meio que Folgadinho Ó Tá vendo? Aí eu dou a volta aqui E dou o acabamento Aqui Tá? Vem aqui atrás Aqui ó Eu só não vou colar Porque eu colo ele Primeiro no arco Aí depois eu venho Com esse aqui E colo aqui em cima Tá? Então é assim Que eu faço Ó Então tipo assim Deixa eu pegar aqui Deixa eu pegar esse arquinho Dourado aqui Pra vocês terem ideia Como é que eu faço Eu achei que o spike Ficou pequeno Eu tô achando Eu tô achando Esse spike pequeno Ai se tiver pequeno Vai ficar pequeno Tá um pouquinho só Eu vou cortar com 17 Não vou cortar com 16 não Eu vou cortar É sim É de leia Ó Isso massinha Vai ser nesse arco Aqui ó Nesse arco De um centímetro e meio Tá? Vou colocar todos nele Até porque o meu arco de ferro Só tem um 30 Então tem que economizar Então o que que eu faço? Ó Eu pego ele aqui Coloco aquele Aquele apliquezinho De feltro Aí eu colo Meu spike aqui Tá vendo? Eu colo o spike Ó Colo o spike no arco Aí depois eu venho Com o lacinho E colo o lacinho Aqui assim E faço isso aqui ó Aí eu vou e colo Tá vendo? Ó É isso aqui que eu vou fazer Tá? Então assim Se fosse a fita lisa Eu já ia decorar Colocar os pomponzinhos Então aqui Como é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar uma fita Tá? Vou pegar aqui a fita número 2 Ou a número 3 Tanto faz Então eu vou fazer o acabamento Aqui no meio Com a fita Ó Colocar aqui pra vocês verem Como é que vai ficar Pode até colocar no arco preto Também que vai ficar bem bonito Eu vou ver se eu vou colocar No arco preto Ou No arquinho vermelho Ó Tá vendo? Tá aqui ele aqui assim Olha Muito lindo gente Só que não vai ser só isso não Eu vou colocar um pomponzinho preto Aqui no meio Ó Tá vendo? Pera aí Vou pegar esse aqui Aí ele vai ficar assim Ó Ele vai ter esse pomponzinho ainda Aqui esse pomponzinho Não é esse pomponzão, né? Então ele ainda vai ter esse pomponzão aqui no meio Que é pra seguir a modinha De tudo Tá vendo? Ó Enquanto os outros vai ter os pomponzinhos aplicados Esse daqui vai ter a bolinha De poar Um lacinho Ó Vai ficar lindo, não vai? Tá vendo? Aqui a linha Mas ela tá saindo Ó Anny, tu tá aí, Anny Anny, tá aí um cheiro, Anny Olha, tá vendo? Tá vendo? Não, aqui tá Aqui eu tô surpresa Eu não vou ter fita número 12 Pro mês de junho O mês de junho Vai bombar laço grande Tá? Vocês podem aí O pessoal não tá acreditando Mas eu não tô nem aí Entendeu? Tô indo nessa onda Minhas clientes tão pedindo Cada vez mais Tão pedindo laços grandes Eu não posso fazer nada É o que tá vendendo Então assim É lacinho tropical Na cabeça E laço grande Entendeu? Laço grande mesmo Então assim As menininhas tão aí Arrasando com os laços grandes E embora E vamos que vamos Assim, eu realmente vacilei Que eu não investi em fita número 12 Essas fitas número 12 Que eu tenho aqui É do ano passado ainda Que eu comprei com a Articologia Com a Edma Né? E aí tá Tá tipo assim Tô me virando Tô fazendo o melhor Com o que eu tenho Tentando combinar As cores que eu tenho Com os pompons que eu tenho E tô me virando E tô saindo É aquela coisa assim Você pede sabedoria a Deus Pede inspiração E vai na fé O negócio tá saindo Né? Também, Marcinha Tá vendido Tô falando assim Os lacinhos pequenos Eles sempre venderam Eu sempre vendi Os lacinhos pequenos Muito bem Sempre vendi As flores beliscadas Pequenininhas Muito bem Né? O que eu tô querendo dizer É que a procura Por laços grandes Aumentou Então assim Eu não fazia laços grandes E agora Já tem aqui no ateliê A opção de você Comprar laço grande Então assim Os lacinhos pequenos A saída é bem maior Do que os laços grandes Nossa Nem se compara Né? Mas eu tô querendo dizer assim Que antes não saía laço grande E hoje a procura Por laço grande Tá muito maior Né? Acho que vocês entenderam Deixa eu ir Maria José Patrícia Edneia Angela Cristina Perguntou alguma coisa Eu não sei o que que foi Fala quantos centímetros Esse laço Ah tá O Spike Tem 16 Então por aí Você tira que o laço Ele tem mais ou menos 16 centímetros O outro Eu vou fazer com 17 Ó Aqui o Spike Ele ficou com 15 Tá vendo? O Spike aqui Ele ficou com 15 Só o lacinho Vamos ver aqui Só o nosso lacinho Aqui pra ver com quanto Ele fica Ele tá mais ou menos Com 12 12, 13 Mais ou menos isso Ó 12, 13 Tá vendo? Oi Simone Então assim Mas aí ele fica tronchinho Assim Né? Mas depois que você Ajeita ele No arco Ele fica todo bonitinho Né? Mirtes Kelly Um cheiro Tu chegou agora Kelly Beijo Kelly É O pompom tem 5 O pompom é 5 centímetros Oi Xirra Um cheiro Natália Obrigada Josinete São seus olhos Obrigada Bruna Bruna Eu ainda vou Calcular o preço Dele ainda Tá? Maria Inês Tá sumida Por Antoine Que eu não te via Beijo Jacema que fez não Quem fez foi Chica Não foi Jacema que fez não Beijos menina Beijo Tchau 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 Fui Obrigada Shirley Beijos Lele diversões Chica Quantos centímetros tem O laço âncora Na fita número 12 Eta Lele Eu não lembro não Eu não lembro Vou ter que medir Eu tenho um colher no caderno Mas eu não lembro de cabeça não Mas se eu não me engano Deixa eu ver aqui Se eu usei Se eu usei 42 centímetros Pra fazer Esse lacinho Se eu não me engano Foram Pera aí Deixa eu fazer o cálculo aqui Ele Pera aí Pera aí Vocês não me deixam embora De jeito nenhum Então pera aí Deixa eu descer aqui Foi dizer O lacinho ficou com quantos Que eu falei Pera aí O lacinho ficou com 13 Esse aqui ficou com 16 Se o spike ficou com 16 Eu vou usar 17 17 mais 17 34 Então 34 Dobrando Ele vai pra 17 Eu acho que mais ou menos 35 centímetros Acho que é mais ou menos isso 35 centímetros Deixa eu ver se tem alguma fita Com 35 aqui Eu acho que Pera aí Tem um pedacinho aqui Com 35 Pera aí Deixa eu ver se esse aqui Aqui tem uns pedacinhos aqui Isso aqui Ó Tá vendo Isso aqui é tudo sobra Eu guardo tudo Agora tá tudo me salvando Pera aí Deixa eu ver se tem algum Com 35 aqui Eu acho que tem algum aqui Que é o do spike Que é 40 Não é não Deixa eu ver se é esse aqui Não Muito menos esse aqui Nem esse aqui Também não Esse aqui É isso mesmo É isso mesmo Aqui ó É 34 35 Aí tu dobra Tá vendo Ó Deixa eu ver aqui É isso mesmo 34 Você vai pegar dois pedaços Com 34 E aí você pode fazer a ponta Ou com 34 também Né Com 17 Ou com 15 Aí fica a sua escolha Você vai colocar a pontinha Deixa eu ver a pontinha aqui Deixa eu ver esse pedacinho aqui Esse pedacinho aqui tá grande Ó Mas digamos que fosse ficar aqui A pontinha Normalmente lá em cima Eu ia pegar aqui Ó Tu ia fazer ele aqui Mais ou menos Tá vendo Igual eu falei 15 16 Dois pedaços com 15 16 Que ela vai pegar mais ou menos assim Ó Tá vendo Então fica aí Aí tu corta dois pedaços Com 34 A pontinha com 16 Ou com 15 17 Fica a seu critério E monta Né Que é esse laço aqui Que vocês não tem paciência Povo sem paciência Eu tô falando que amanhã Eu vou fazer o laço Fica o povo aí Ó meu Deus do céu Só eu mesmo Só chica pra aguentar vocês Só chica pra aguentar esse povo Desesperado Parece que Tudo nasceu de sete meses Nunca vi É tudo de sete meses vocês Que é esse aqui Que eu vou tá fazendo amanhã Ó Tá vendo É esse aqui É esse lacinho âncora aqui Que vocês estão pedindo Tá Então É esse aqui Que eu vou tá fazendo amanhã Aqui junto com vocês Que vocês estão aí Querendo Saber Da hora Ô Povo Curioso Cuidado É o amor Né Zete Então É mais ou menos isso Então são dois pedaços Com 34 Né E aqui Aqui a gente tem que ver Aqui a pontinha Mas a pontinha tá grande A pontinha não tá pequena não Ó Tá É Que horas mulher vai ser a live Adoro essa pergunta Eu adoro Chica Que horas você vai fazer live E eu vou encerrar a nossa live Com a nossa resposta aqui A qualquer hora A qualquer momento Nesse mesmo canal Chica Chicó Pode tá entrando ao vivo Então Fiquem na tocaia Ai Jesus Adoro Beijos Um cheiro Eu te mando Lu Eu te mando Kelly Mensagem no zap Pode deixar que eu te aviso Tá Beijo Tânia Ô Marcinha Vou tentar Marcinha Pode deixar Ô não fica não Ângela Não fica triste não Meu amor Beijo pra vocês Tá E fica aí Que a qualquer hora Qualquer momento Nós tá aí Né Nós aparece aí Beijo Tchau Tchau Mara Maraíza Tenho que ir gente Tchau Tchau